Olá, nesse vídeo vamos falar sobre o cartão Carrefour Nacional, que é uma boa oportunidade para você economizar em suas compras nos hipermercados Carrefour do Brasil. O cartão de crédito Carrefour Nacional é emitido pelo banco CSF e também utiliza a bandeira Visa. Por isso, você pode contar com diversas vantagens, como por exemplo o serviço de saque emergencial, a central de atendimento Visa 24 horas por dia e muito mais. Além de ter descontos exclusivos nas lojas do grupo Carrefour e no site, você também pode parcelar os produtos em até 24 vezes e ter um prazo maior para pagar o seu combustível nos postos Carrefour. Em relação à anuidade, ela existe, mas você pode se livrar dela fazendo uma compra de qualquer valor por mês em uma das lojas do grupo Carrefour. Já a solicitação do cartão de crédito pode ser feita pelo site do próprio Carrefour ou em uma loja mais próxima. Basta preencher um pequeno formulário com seus dados pessoais e o pedido será analisado em até 10 dias úteis. E se você quiser acompanhar o andamento do seu pedido, é só entrar em contato com a central de atendimento Carrefour. Se você tiver qualquer dúvida sobre alguma condição do cartão, é só mandar para a gente. Não siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque estaremos aqui esperando você para descomplicar os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho